O Banco Brasil não vai estar tudo em cobra, não é privado nem cubo. Então se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal. Mas se apertar ele, ele fala, bota o júri baixo, eu não posso senão os privados, meus minoritários, me aperta. Aí se eu falar assim, bota o júri alto, eu não posso porque senão o governo me aperta. O Banco Brasil é um caso pronto de um privado de faça. É um caso pronto que a gente não tá bom nesse passo. O senhor já notou que o BN e a Caixa, que são nossos, a gente faz o que a gente quer. Mas o brasileiro não consegue fazer nada, ele tem um liberal lá. Ele tem que vender essa porra.